A cláusula de P&D servida nos contratos de concessão, ela é uma das grandes cidades, as coisas mais importantes que existem hoje na área de petróleo e gás, para desenvolvimento da cadeia produtiva do setor para desenvolvimento da produção de petróleo. Ela vem desde a rodada zero, é uma cláusula que obriga os concessionários a investirem no Brasil investimentos na área de P&D, sendo que pelo menos 50% disso sejam investidos em universidades, que é onde está a nossa expertise, onde tem a nossa formação dos recursos humanos, de onde vão sair os nossos futuros profissionais da indústria do petróleo já capacitados. Além disso, vão sair com soluções para a aplicabilidade na indústria. Ela tem sido realizada com sucesso, temos hoje uma universidade altamente capacitada, temos uma indústria em pleno desenvolvimento e temos o pré-sal, que com certeza absoluta se beneficiará da estética do recurso tecnológico. dao, você tem sido realizada com a minha internet para a comunidade e todos os locais. Obrigado.